Na guitarra portuguesa, Bruno Mirão. Na guitarra clássica, André Santos. Na guitarra clássica, André Santos. Na guitarra clássica, André Santos. Trago versos, trago solos, De uma grande sinfonia. Na guitarra clássica, André Santos. Trago amarguras ao joalho, Lucidez e desatino, Trago secos os meus olhos, Que choram das manilhas, Trago noites de luz, Trago planícies de flores, Trago o sol e trago o mar, Trago o sol e trago o sol, Tchau, tchau. Tchau, tchau.